o agulho Minas Gerais versus Pernambuco direto Ok quem vem de cara o coroa Minas salve vou de cara mano eu vou de poroa de novo cara velho cara azada começa aí é p3 nós vamos lá pera vamos fazer aquele clímax mano todo mundo velho pede aí pede um emoticon aí pra galera no chat pra gente começar a final aqui ó rapaziada vamos jogar o emotico do Pog do Pog o Pog é mais da hora que tem todo mundo jogando Pog qual que é o Pog é o chineizinho eu quero ver o chat na loucura todo mundo todo mundo de Pog vai todo mundo de Pog para começar a final movimenta aí vamos que vamos bora 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 uhul ó tirei um ai meu Deus todo mundo jogou pra cima Brasil muito obrigado de coração não queria para puxar o direito pode body vamos vamos obxar o direito só pra terminar vamos para quê vai bora bora e meninas fühl o mano do time many da ió hora se avisam essa cultura como eu amo essa cultura grite em hippie hipy hipy hip é essa cultura como eu amo essa cultura grite em hippie hip hip hi hip Ok, ok, ok É agora, irmão Vamos lá, é sinal Isso pra mim é treinamento Você nem é adversário Meu estado é MG, o seu estado é precário Sexta mina é meu mano Que rimando, eu sou hilário Eu vou te dar um presente, uma derrota de aniversário Seu estado é Minas O meu não é precário Você sabe que eu mantenho a disciplina Você é mãe de Minas Gerais Tá ligado, na moral Eu vou ganhar minha seletiva e ganho o duelo nacional Tá ligado, moleque, tomo de assalto Pra quem tá começando, você tá sonhando muito alto Então você pode ir pra moleque, essa é minha vez Antes de ganhar do nacional, ganhar primeiro do EP3 Ei, tô voando alto, tô sonhando alto Você tá ligado que agora contra mim desce do salto Eu tô sonhando alto, na moral A que eu falo hoje é que eu tô voando alto Então me chama até de... Mano, tá ligado? Eu ia ser para fal Hoje eu tô tipo black Pra rimar no topo, eu desci uns degraus Você não entende, tá ligado? É muito foda Você é muito ruim, só desmerece na roda Pra descer algum degrau Eu animo o baile Hoje eu sou o PH que manda as punchline Mas antes de eu tá no topo Eu tava no fundo do poço Ensinando a Samara a fazer freestyle Pode passar, só que mano, eu vivi com a dor Também tava no fundo do poço E pique dos, virei com dor Você não entende, mano Tá ligado? É sem novela É o EP3 estilo Nog e estilo Pedela Estilo Nog e Pedela Você vai além Você é o Nog, claro Porque você copia o Eminem Tá ligado? Se eu não rima mesmo Eu falei de Eminem Eu sou o Kandi Que é o maior campeão mesmo Nossa senhora Caramba, mano Que coisa Começamos Começamos com essa grande Não, amigo Tá muito pesada essa batalha Caramba Abre votação Votação, rapaziada Vamos que vamos, velho O EP3 atacou O PH respondeu Satisfação é o EP3 Tudo nosso Caramba, Bob Os caras lançaram Se o LH é referência da aldeia Mano, batalha da aldeia é a vida, mano Caralho, velho EP3 atacou O PH respondeu Teve bom, mano Que round, hein, família Cê é louco Que round Que round Moleque é bravo Valeu, mano Nós somos, tio Aquela visão Tá disputadaço, velho Tá disputadaço essa batalha É final, mano Vamos fazer just É, mano Tá sendo muito lindo Bora, bora E, mano Independente de quem ganhar Quem perder, mano Não é pra ficar triste Tá ligado, mano Você tem que ficar feliz Independente de qualquer coisa Porque essa experiência Que nós estamos tendo aqui hoje Do caralho Mais de mil pessoas Do caralho Mais de mil pessoas Ficou pra trás, tá ligado Na votação Do caralho Do sorteio Do caralho E outras milhões aí Queriam estar aqui com vocês Então, mano Vamos lá Ser campeão É só um detalhe, mano EP3 1x0, né Vamos lá, família Bora Amassando esse beat aí, Lu Amassando esse beat aí Vamos que vamos Bora lá, Pi Oh, chuta Mãe da foca Mata esse cara do trap Mata esse cara do trap Vai Você ganha Primeiro, tá ligado Tá ligado que eu sou Vitor de pouso É só parar Tem tá Tem só pra garela Porque de virada É mais gostoso Você tá ligado O ano que eu chego Tá ligado Que eu aqui já te mato Eu sou Flamengo Você é Grêmio Hoje vai ser só pra Tá ligado Que aqui eu faço relato De virada é mais gostoso E hoje eu te deixo de lado Você não entende Que aqui eu te dou uma aula Segura Porque o EP3 Tá bem longe da jaula Você me deixa de lado Aí sua casa cai Eu te dou um pau E te deixo na casa do carai Você é o EP3 Mas você não tá no pódio Hoje eu vou te matar Aguarde o próximo episódio Na casa do carai Você quer punch Então você toma O EP3 me manda Logo te deixar em coma Você não aguenta Moleque É melhor você treinar Porque você é muito fraco E pra ganhar Você vai penar Você vai me deixar de coma Eu te dou vários tiros O meu rap é mais letal Do que o coronavírus Você tá ligado Que aqui eu sou cruel O meu freestyle é mais caro Que o preço Só o pijão O seu rap é igual coronavírus Moleque É pó de pá Agora se liga No que mano Eu vou falar Então você pode pá Essa é a sentença Minha rima com fé em Deus É a cura Pra ti qualquer tipo De doença De doença Tá ligado A verdade é nu e trua Sabe que HP perpetua É pandemia A verdade é nu e trua Botei máscara facial Pra não me contaminar Com as rimas Bota tua Você vai sem máscara facial Moleque Mas você perde a calma Que pena Que se não tem máscara Na sua alma Você não aguenta comigo Segura essa visão É com o EP3 Rima fundindo a alma E o coração Ah Ai meu Deus do céu Eu quero Vocês estão demais Que Atacou O EP3 Respondeu E vamos pra votação Mano Vamos pra votação Mano PH atacou O EP3 Respondeu Sorta nóis Mano do céu, velho Mano do céu Mano de satisfação total Pô, o chat tá muito brabo, velho A votação tá muito braba Bora, bora, mano, bora Eu nunca vi uma batalha tão justa Igual a de hoje, família Nunca vi Nunca vi na vida, mano, uma batalha tão justa Tem que parabenizar o chat aí, o Bovisão Sabe por quê, família? Sabe por quê? Porque quando chega a batalha de segunda-feira Tem emissis famosos E aí, o Bovisão bota no emissis que ele gosta Aqui vocês não conhecem ninguém Vocês tão realmente voltando na melhor rima, tá ligado, mano? Sim O bagulho tá sendo muito foda, mano Tá sendo muito justo, mano Se geral fosse assim, a batalha normal também, mano Nossa, ia ser muito lindo, velho Ia ser muito lindo Terceiro round na casa Bora lá, bora lá Bora, bora, mano, bora E aí, quem espalha? Vou de cara, mano Vou de cara, vou de cara Vou de coroa, bora lá Calma aí, três, dois, um Vamos lá, moeda Vai Foi de cara, papai Cara, triple, cara Só cai cara nessa porra Quem foi de cara? EP3 começa, mano É isso, vai então, moleque É isso, vamos lá Pera lá, família Voltei, voltei, voltei Pera lá Pausa aí, mano Eu tinha dado um pano aqui no sistema Mano Agora é o último round da noite Daqui vai sair o campeão da BDA digital Tá ligado, mano? Eu quero que vocês clipem isso, mano Ó, a gente teve 69 clipes A galera salvou 69 vídeos da nossa live Isso é muito importante também Então, mano Cara Vamos, mano, vamos, vamos Olha, velho Eu só queria agradecer de coração a todos os MCs, mano Que batalharam aqui hoje Tá ligado? Todos vocês do chat E, mano, que energia foda Aqui, velho, temos o Nordeste e o Sudeste envolvido na final Tá ligado? São Paulo não tá nessa Rio de Janeiro não tá nessa Tá ligado, mano? Tudo nosso, mano Agora é Minas versus Pernambuco E o bagulho vai ser doido Tudo nosso, mano Tudo nosso Bora, mano Bora pro terceiro Bora Vamos que vamos Chupa de Pog Chupa de Pog Chupa de Pog Vai, vai, vai Salta aquele beat, mano Ah, mano Beat de final, viu? Beat de final Beat de final Caralho, vamos embora Beat de final, tá ligado? Tá ligado? Bora Pode crer, mano Eu vou rimando sem causar discórdia No deck do rap eu sou lendário Me chame de exódia Cê sabe, né, meu mano? Que o freestyle se acaba Hoje eu piso em você e te chamo de inseto caiba Você é o exódia Tá ligado que você é precário Já que você exódia O meu flow Vou te dividir até em cinco pedaços Você tá ligado, né, meu mano? Sabe que aqui o freestyle é cabuloso Você é o caiba, eu sou o Yugi Eu sou melhor que você Por isso que você é invejoso Me divide em cinco pedaços Meu mano, me desculpa eu te dizer Pode me dividir em cinco pedaços Que ainda assim eu rimo mais que você Cê não aguenta comigo, meu mano? Tá ligado? Você nem é adversário Mesmo você me dividindo em cinco pedaços Mano, eu não deixo de ser o lendário É o exódia Sabe que eu te mando pra cruz Vai ganhar de mim, não Quero ver se você aguenta O dragão de olhos azuis Você tá ligado que eu tô fazendo o freestyle Tá ligado que aqui é o enredo Dragão de olhos azuis Mas aqui eu tô mais pra maguner Mano, mas cê tá errado Nessa cê foi fedelho Filho desse jeito cê deve Ser o dragão negro dos olhos vermelhos Eu não consigo entender Tá ligado? Você se acaba Quando eu tiver a capa da revista Eu sei que cê vai julgar a capa De olhos vermelhos Você tá ligado que minha rima é fã De olhos vermelhos eu te deixo em um Quem junte esporque eu Tô portando o sharingan Você tá ligado, mano? Você tá ligado? Na moral então pode falar Você é o Naruto, eu sou sapo Você vai ficar em segundo lugar Tá suave mano agora eu rimo Desse jeito em cima do instrumental Você vai ter um shuriken Mais um EP3 na batalha rugal Cê não aguenta comigo Cê tá ligado, né meu mano? Você desviou Hoje meu pão É de freestyle e é fogo Me chame de Kyo Eu não sei o que você falou Tá ligado que eu mando no embate Por esse assunto de Naruto Você vai perder Porque na rima eu sou Hokage Você tá ligado? É meu parceiro Tá ligado? Na moral então pode falar Sou o Hashirama Você é o Madara Pra chegar no meu Passar uma pega meu DNA Blom! Blom! clom! Bom te abrace aí Beijo no seu coração Batalha foda mano Tudo nosso mano Deus Tudo nosso mano Tamo junto Tamo junto Tamo junto pra caralho Caralho Cusão Caralho Mano Todo mundo Batendo palma aí de casa, mano. Acorda. Valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. Bob, passa a visão, mano. Pode passar a visão, vamos lá. Mas pera aí, vamos fazer votação pra vocês. Vamos abrir a votação. Bora, bora. Ó, o EP3 atacou, o PH respondeu. Certo, mano? Vamos que vamos. Salve, irmão. Pode dar o salve. Mano, assista a Batalha da Aldeia desde a edição 40, que foi quando eu comecei a mexer com internet, tá ligado? Móis satisfação. Sempre quis rimar, tá ligado? Por causa dos caras. Krauk, Leozinho, Thiago, Kant, tá ligado? Altas batalhas. Apesar de estar aqui hoje, mano, é um sonho real. Porque a cena de batalha aqui na minha cidade não é muito movimentada. E eu tô representando Petrolina, tá ligado, mano? É nós na cena. A Petrolina tá na casa, tio. Muito, muito, muito louco, velho. Muito louco. Aí, só quero dar um papo aqui rapidão. Pode ir pra, mano. Pode falar. Independente de quem ganhar, mano, eu quero dizer, mano, que eu tô feliz pra caralho, tá ligado, mano? Também pra caralho, mano. Por essa oportunidade, tô feliz de estar podendo fazer freestyle, mano, depois de três semanas, mais ou menos, sem fazer rima em batalha. E isso aí já me deixa muito animado, tá ligado, mano? Deus abençoou que hoje eu pude ser abençoado e ser sorteado nisso, mano, e tá aqui hoje batalhando. Isso é a maior satisfação. Agradecer a Batalha da Aldeia e Deus acima de tudo. E aí, o Bob? A Batalha da Aldeia me seguiu no Instagram. Bob, é com muita satisfação que você vai anunciar o campeão agora, cachorro. Familiar. Já saiu. Já saiu. 232 votos contra 196. Foram menos de 30 votos de diferença, mano. Muito disputado mesmo. Muito disputado. Declaramos aqui, mano, o primeiro campeão da BDA Digital, diretamente de Minas Gerais. Caralho, mano. Obrigadão, mano. Deus é bom demais, mano. Caralho, mano. Caraca, velho. Você é louco. Você é louco. Isso é atuação, meu mano, Pedro. Tamo junto, irmão. Pra caralho, mano. Pra caralho. Valeu pra cacete, mano. Você é louco, mano. Pô, Bob, você mata eu, caralho. Caraca, velho. Ô, o Mike que tá online aí. O Mike que tá online. Se o Mike tiver online aí. Ele vai te desafiar, mano. Ele vai te desafiar. Caralho, mano. Caralho. Porque ele já dormiu na casa dele. Acho que ele não vai, não. Ele falou no grupo lá, ó. Pode crer, pode crer. Vixe, mano. Batalhar com o Mike é Cicco também. Mas, pô, irmão. De verdade, família. O PH, que versatilidade que você tem também, irmão. Cabo mesmo. Valeu, mano. O EP3, o PH, o Mendes. Os três MCs que, pra mim, foram destaques hoje. Tá ligado, mano? O PH, o Mendes e o EP3. Foram, pra mim, o Mendes, o PH e o EP3. Isso. Esses três, pra mim, foram os top três. Entendeu, mano? Assim, os três melhores ali, pra mim. Valeu, mano. Satisface, pô. Sem desmerecer os outros MCs, mano. Todos eles são fodas. Mas, pra mim, os que se destacaram, estavam mais preparados hoje. Conseguiram mandar flow. Mano, vocês são MCs, mano. Assim, que, pra mim, velho. Vocês podem colar na PDA, que vocês podem, tipo assim, ser MCs destaques. Tá ligado, mano? Valeu, mano. Valeu, mano. Cada um pela participação demais. Demais, demais. Tchau, tchau, tchau.